A obra foi dividida em três etapas e a primeira a ser entregue será o viaduto da Jamel Cecílio. Até o final do ano, os dois sentidos da via estarão liberados. Nós teremos aqui uma passagem em três níveis sem a necessidade de semáforo nesse local. Com isso, o trânsito vai fluir muito mais tranquilamente e mais rapidamente. Então, nós estamos tirando, nesse ponto aqui, um ponto de estrangulamento do tráfico de Goiânia. As demais etapas devem terminar nos próximos seis meses. Seria o caso da Marginal Botafogo, que não será liberada por enquanto. O valor contratual da obra ultrapassa os 26 milhões de reais. No projeto inicial, tinha um monumento com uma mão que segurava a avenida como se ela fosse um violão. A ideia seria homenagear a música sertaneja, mas o monumento ficaria muito caro e será substituído por outro projeto. O primeiro projeto daria uma fundação muito pesada. Nós teríamos um gasto de 110 toneladas de aço, que o aço hoje não está barato, contra 41 toneladas para esse novo monumento que iremos executar. Mas a homenagem à música sertaneja continua? É, continua, em função até do nome que nós vamos dar, que seria o nome do cantor Leandro, falecido, irmão do cantor Leonardo.